Bem-vindos ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos aí chegando sexta-feira, a semana se aproxima do seu fim, e a gente teve a alegria de receber ao longo de toda essa semana a doutora Luana Oliveira. Obrigado, doutora Luana, pelo seu tempo dispendido para nos atender, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Doutora Luana, ela é endocrinologista, tem MBA em gestão hospitalar, também está fazendo mestrado nessa área, e é a diretora clínica aqui do Cevisa, que é um spa médico aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo, e você vai ter o site para você visitar e conhecer todos os tratamentos que aqui são oferecidos, coisa de primeira. Nessa semana, doutora, falamos um pouquinho sobre a questão das diabetes, tipo 1, tipo 2, vimos um pouquinho também da questão dos hormônios, né? E eu queria hoje avançar com você numa fase que é a menopausa. Ela é caracterizada pela falta de hormônio, ou a mudança de hormônio? O que caracteriza? Sim, a menopausa, ela é um período fisiológico, então é normal que a mulher passa, aí ao redor dos seus 50 anos, e a característica dela é diminuição hormonal mesmo, principalmente de estradiol e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. Para todas vai chegar nos 50 ou algumas? Todas chegaremos. Mas sim, nós temos quadros de menopausa precoce, nós temos mulheres que entram com 35 anos na menopausa. É mesmo. A menopausa, o que que é? A falência do ovário. Então, a mulher tem um ovário, que é o que produz estradiol e progesterona, então a menopausa é a falência dessa glândula sexual. Então, tem mulheres que iniciam muito cedo, então é caracterizado como uma doença mesmo, que é a menopausa precoce, e tem mulheres que demoram a entrar na menopausa. Essas quase não procuram atendimento médico, é mais quando essa menopausa começa antes. Se começou a menopausa, a mulher não engravida mais. Não, porque é a falência ovariana. Então, é um mecanismo também de proteção, né? Porque quando a gente envelhece, nós não estamos mais tão preparadas para sermos mãe, então é um mecanismo de proteção também. É essa falha ovariana, então se eu não tenho ovário, eu não tenho o óvulo, então a mulher não consegue engravidar. Ou seja, é um limitador que Deus colocou para um período de fertilidade da mulher. Exatamente. Com muita sabedoria, né? Agora, por que então acontece de forma precoce? O que as pessoas fazem, às vezes sem saber, que está prejudicando lá? Às vezes a etiologia dela, a gente fala, é idiopática. Não tem explicação, então realmente ela teve, porque o ovário acabou tendo essa falência mesmo. Às vezes, a gente sempre fala sobre o estilo de vida, mas a má alimentação, não dormir, não fazer exercício físico, ele tem estudos que relacionam com uma menopausa precoce também. A relação, então. A relação, existem algumas doenças também, mas não é algo tão estudado ainda sobre causas de menopausa precoce. Mas a grande maioria se chama idiopática, a gente não sabe por quê. Mas a gente tem exemplo, lógico, esterectomias totais, então a mulher teve um câncer, teve que retirar o ovário, ela entra nessa menopausa precoce. A síndrome do ovário policístico pode levar também a uma destruição desse ovário. E também o estilo de vida. Entendi. Olha aí, então a gente tem que cuidar sempre com a boa alimentação, para a gente não ter consequência em nenhuma área da vida. Obrigado, doutora, por ter estado conosco a semana toda. Espero que você volte em uma outra semana. Com certeza. Vamos nos ajudar, tá bem? A gente fica aí agradecendo a doutora Luana e convidando você para visitar o nosso site aí do Cevisa, cevisa.org.br, tá bem? E a gente se encontra aí, agora com os nossos pastores. Obrigado, pastor Arilton. Que coisas incríveis temos ouvido nesses inícios de manhã. As mensagens de saúde sempre incríveis. Obrigado. Amigos, estamos chegando ao final de semana. Estamos chegando ao final de uma semana linda que tivemos juntos aqui. Bom, sexta-feira, para nós que cremos no sábado bíblico, amanhã é dia de adoração. Amanhã é dia de estarmos juntos novamente, buscando a Deus, congregando. Quero convidar você que possa ir junto conosco, adorar a Deus lá nas nossas igrejas. Procure uma igreja no site encontreumaigreja.com. Você vai encontrar uma igreja pertinho de você. Procure a sua igreja, vá lá a partir das 9 horas. Já temos a escola sabatina, tudo preparado para você, para os seus filhos. E logo depois, uma mensagem poderosa, através do nosso culto. Queridos, eu me chamo Elisandro, sou pastor da cidade de Tubarão. E tenho estado aqui com você essa semana toda, orando com você, lendo os pedidos e agradecimentos. E quero estimular você a continuar mandando seus pedidos e agradecimentos. As nossas redes sociais estão à sua disposição. Você pode mandar a sua mensagem. Você pode ir lá no YouTube também, quando tem as reprises, assistir. Ou ao vivo, lá no YouTube, colocar os seus pedidos e agradecimentos. Ou acompanhar conosco aqui, todas as manhãs, às 5 às 6, de segunda a sexta-feira. Estamos juntos, trazendo mensagem de saúde e a mensagem da palavra de Deus para todos nós. Amigos, como eu falei para você, nos chegam muitas mensagens. E eu quero, nesse momento, ler mais algumas delas. De pessoas incríveis que têm acompanhado nosso programa e compartilhado. Então, os seus desejos, seus sonhos, seus pedidos, agradecimentos. E eu tenho aqui, da Laudicélia. Ela escreve assim, Vamos orar pelo seu esposo. E obrigado, porque você está vendo esse programa como uma benção. Mas não é só na sua vida, não, Laudicélia. Tem sido uma benção na vida de muitas pessoas que nos assistem todas as manhãs aqui no SBT. A Francine manda assim, benção. Abençoa, Senhor, esse programa. Deus está abençoando, Francine. Continue orando por nós. O Leonardo, ele diz, Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe nossa família, nossos amigos. E que hoje seja o melhor dia de nossas vidas. Leonardo, vai ser o melhor dia de nossas vidas. Porque Deus vai nos abençoar já desde agora. Tá bom? Você pode sair para o seu trabalho, fazer suas coisas, que Deus vai estar com você. Eu tenho aqui o Gildenor. Ele escreve, Por favor, orem pela conversão de familiares. Que bom. Esse é um bom pedido. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão encontrando a Cristo através desse programa. E por último, queremos ler a mensagem da Romana. A paz dos senhores seja convosco. Irmãos, peço oração pelo meu filho Valentim. Orem pela sua saúde física, mental e espiritual. Que Deus o liberte do laço do passarinheiro e o consagra para o servir. Orem pelo seu pai, Jaques, que possa aceitar a verdade. Romano, estaremos orando por esses seus pedidos. Muito importante colocarmos a nossa família sempre em contato com Deus. Então, convido você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus. E lermos juntos, no livro de Isaías, no capítulo 65, em versículo 24, a palavra de Deus nos fala assim. Que maravilha, esse é um Deus que se preocupa comigo e com você. E nesse momento, novamente eu convido você, onde você estiver, para juntos orarmos a Deus. Aqueles que puderem, podem se ajoelhar. Se você está no seu trabalho, escutando o seu telefone, na sua televisão, fique do jeito que você quiser. Nesse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, Eterno Pai. Que o Teu Espírito nos abençoe nessa manhã. Estamos findando mais uma semana de trabalho. Mais uma semana de lutas. Para alguns foi uma boa semana, para outros teve muitas dificuldades. Mas agora é um momento de refrigério espiritual, pois as horas do sábado se aproximam. Aonde nós poderemos e teremos a oportunidade de buscarmos a Ti na Tua casa, na Tua igreja, Pai. Nos abençoe. Que o Senhor possa nos dar o descanso merecido. E que a Tua palavra seja forte em nossa vida, a ponto de queremos viver a eternidade contigo. Abençoe a todos aqueles que estiveram junto, estão junto conosco, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ao momento do estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa temporada sobre maravilhoso Jesus. Estamos do Gênesis ao Apocalipse, estudando o que a Bíblia declara sobre Jesus. E hoje, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre Jesus no Jordão. O momento em que ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Mas você já sabe que temos um costume muito bom aqui, né? A gente não começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. E eu quero convidar você a orar comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu Livro Sagrado. Queremos aprender um pouquinho mais hoje sobre o maravilhoso Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração para a aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tome sua Bíblia e vamos então para o tema de hoje. O Rio Jordão, na Palestina, foi o local para onde Jesus se dirigiu a fim de ser batizado pelo seu primo, João Batista. É interessante perceber nessa história que Jesus veio a esse mundo com uma agenda. Cada um dos eventos tinha um momento marcado. Dos 12 aos 30 anos, a Bíblia faz silêncio a respeito da vida de Jesus. Ele aparece aos 12 anos discutindo com os doutores lá no templo e depois volta a aparecer na cena do seu batismo. Então, nós não sabemos o que aconteceu durante esses 18 anos da vida de Jesus. Dos 12 aos 30. Mas, quando ele completou 30 anos, ele buscou João Batista para ser batizado. Às vezes, nos perguntamos por que Jesus esperou até 30 anos para ser batizado. E uma das coisas que pode nos ajudar a entender é que, na mentalidade judaica, 30 anos era uma maioridade espiritual. Inclusive, não podia haver lá no santuário sacerdotes, assim quando o santuário foi organizado, que não tivessem 30 anos completos. Essa era a idade mínima exigida para alguém ser sacerdote. Parece que Cristo, então, cumpriu ali toda a tipologia do santuário, as tradições judaicas, e inspirou até esse momento para, então, ser batizado. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento, começado com João, ou Batista, né? João, aquele que batiza. E Jesus deu a sua aprovação nesse rito ao se submeter ao batismo por imersão. Hoje, nós iremos entender um pouquinho mais a respeito desse tema. A Bíblia informa que Jesus tinha cerca de 30 anos ao ser batizado. Quem traz essa informação é o evangelista Lucas. Em Mateus 3, 15, nós lemos, Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Essas foram palavras de Jesus ditas a João Batista. João Batista era primo de Jesus, e quando ele viu Cristo se dirigindo para ele no Jordão, João percebeu que se tratava do Messias. Você até vai lembrar da declaração que ele fez, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendeu que Cristo era o cumprimento tipológico de todos os animais que morriam no santuário. Agora, ao chegar adiante dele e pedir o batismo, João ficou surpreso. E então João argumenta com Jesus da seguinte maneira, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E o evangelho de Mateus registra aqui a resposta de Jesus, Deixe por enquanto, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus queria deixar claro para João que ele tinha uma agenda, E eventos nessa agenda a serem cumpridos. Aquele era o momento em que ele deveria ser batizado. Por isso, João deveria aceitar. João aceitou, admitiu, e foi então ele quem batizou Jesus. O texto sagrado traz para nós uma informação muito interessante. Ele, quando é batizado, ele deixa para nós um exemplo. Ao ser batizado, ele deixa um exemplo de entrega e submissão à vontade de Deus. A Bíblia é clara em informar de que o batismo, ele representa perdão de pecados, arrependimento e perdão de pecados. Jesus não precisava se arrepender porque ele não tinha pecados. Mas, ao se submeter ao rito do batismo, ele dá o seu aval para essa doutrina do Novo Testamento. Mais que isso, em Marcos 16,16, o próprio Cristo faz do batismo uma condição à salvação, ao declarar que, em crer e for batizado, será salvo. Confere aí na sua Bíblia, em Marcos 16,16. Ou seja, é uma cerimônia que o próprio Cristo dá o seu aval e coloca como um ponto de salvação. Então, eu e você, se desejamos o céu, nós precisamos passar pelo rito do batismo. Agora, quem é que pode ser batizado? Quais os passos que alguém deveria dar antes de ser batizado? O que o batismo simboliza? São perguntas que, no programa de hoje, nós iremos responder. Comece olhando comigo aqui para alguns textos da Bíblia. Jesus mesmo foi quem ordenou aos discípulos de que eles deveriam ir, batizar e fazer discípulos de todas as nações. Cristo declarou em Mateus 28,19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo não só foi batizado, como ele comissionou os discípulos para que eles também batizassem. Vão e façam discípulos, batizando-os. A grande missão da igreja é fazer discípulos, é pregar o Evangelho do Reino e levar as pessoas a uma decisão por Cristo. Então, nós hoje, quando pregamos o Evangelho, estamos obedecendo uma ordem dada pelo próprio Jesus. E o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo, para testemunho a todos os povos. Então, Jesus voltará. Jesus só voltará a essa terra quando o Evangelho for pregado a toda criatura debaixo do céu. Isso nos ajuda a entender o projeto que Deus tem de salvação da humanidade. Ele escolheu que nós participássemos desse projeto. Por isso, eu e você, temos o privilégio de levar o Evangelho para outras pessoas e, então, batizá-las. Aqui está o texto que eu mencionei há pouco, Marcos 16,16. Esse texto, como outros, deixa claro para mim e para você, de que só existe dois caminhos, salvação ou perdição. Os que aceitam a salvação devem passar pelo rito do batismo. Já o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele vai ensinar sobre o simbolismo do batismo. Olha o que escreveu Paulo. Sabe o que esse texto nos diz? Ele nos ensina que o batismo é simbólico. Ele simboliza a morte para o pecado, sepultamento do velho homem ou da velha vida e renascimento para uma nova caminhada. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, o batismo celebra também a morte para o pecado, o sepultamento do velho homem e o novo nascimento. Isso quer dizer que antes que alguém seja batizado, ele precisa dar alguns passos que demonstrem claramente a mudança de vida que agora vai se apossar do seu coração. Nós precisamos entender que esta mudança é obra do Espírito Santo no nosso coração. Então nós precisamos abrir para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e nos mostre o caminho certo a seguir. Cristo passa pelo batismo, Cristo deixa o exemplo e ordena que nós também batizemos. Depois vem Paulo e continua, Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Quando alguém se entrega a Cristo e passa pelo batismo, ele não é mais escravo do pecado. Você sabe que todos nós temos a tendência para o pecado. O homem natural serve ao pecado, e como servo do pecado, ele é um escravo. Mas quando nós entregamos nossa vida a Cristo, ele assume o controle do coração. E a partir de então, nós não mais servimos ao pecado, mas servimos ao Senhor. Quando fomos mergulhados ou somos mergulhados na água, simbolicamente sepultamos nossa vida de pecados, e ao emergirmos da água, estamos nascendo para uma nova vida em Cristo. É por isso que o batismo fala de uma nova criatura. Paulo diz que quando nós nascemos em Cristo, somos nova criaturas. Agora, quais as condições que uma pessoa deve preencher antes que ela possa ser batizada? A primeira delas, ela deve ser doutrinada. Eu acabei de ler Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus ensinou claramente que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Então, alguém para ser batizado, ele deve conhecer primeiro os princípios elementares da fé cristã, as principais doutrinas da Bíblia. Ele deve entender o plano da salvação, a malignidade do pecado, e a necessidade de um novo nascimento. É verdade que eu não posso esperar que uma pessoa seja um teólogo ou uma teóloga antes de ser batizado, mas o conhecimento necessário, pelo menos básico, a pessoa deve ter. Ela deve saber o que é certo e o que é errado, à luz da Bíblia. Deve saber da vigência da lei de Deus, guardar os mandamentos. Então, este é um teste que Jesus deu para nós. Qual seria uma segunda condição? Em Marcos 16,16, Jesus declarou que aquele que crer e for batizado, ele é salvo. Ele tem que crer. E já que tem que crer para então ser batizado, isso descarta a possibilidade de nós batizarmos recém-nascidos. Uma criança recém-nascida, ela não tem noção nem da sua existência ainda, muito menos da questão do pecado, da necessidade de um salvador. Ela não pode crer, porque nem tem noção da sua existência. É por isso que a Bíblia não apoia batismo de recém-nascidos. O que a gente faz com quem é recém-nascido? A gente pode dedicar ao Senhor. O próprio Jesus Cristo foi dedicado por José e Maria. Então, nós podemos dedicar nossos filhos a Deus, mas essa dedicação não é batismo. Essa dedicação é uma entrega que os pais fazem da criança para que ela possa servir ao Senhor. E eles estão se comprometendo ao mesmo tempo de fazer todo o possível para que a criança cresça e seja doutrinada no caminho do Senhor. Então, nós não podemos confundir a apresentação, dedicação de crianças com o batismo infantil, ou pedobatismo. Isso a Bíblia não apoia. O que mais uma pessoa tem que preencher para então ser batizada? Primeiro, ela tem que ser doutrinada, depois ela tem que crer, e finalmente, ela tem que arrepender-se dos pecados. Em Atos 2,38, é o apóstolo Pedro quem diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento significa tristeza pelo pecado. Já conversão significa mudança de vida. Isso quer dizer que uma pessoa precisa passar por uma mudança de vida para então ser batizada. Isso é um grande desafio para a igreja cristã hoje. Vivemos num tempo de profundo relativismo, onde se prega uma verdade relativa, e muitas igrejas nem mais estudam a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Mas eu e você precisamos desse compromisso com a palavra de Deus. Precisamos saber o que é certo e o que é errado para andarmos no caminho do Senhor. Então, essas seriam algumas condições básicas para que alguém pudesse ser batizado. Quantos batismos existem? Hoje, as religiões, de uma forma geral, operam três formas de batismo. Algumas igrejas batizam por imersão, outras por aspersão, e outras por efusão ou infusão, que é o derramar água na cabeça. Mas dessas três formas de batismo, qual é a única forma bíblica? Bom, você já sabe, é o batismo por imersão. Inclusive, a palavra grega para batismo, que é baptizo, significa três coisas básicas. Mergulhar, imergir, afundar. Se alguém não foi mergulhado nas águas, esse tal não foi batizado. Olha o que o apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Uma só fé, a fé em Cristo. E um só batismo, o batismo de Cristo. E como foi o batismo de Jesus? Por imersão. Ele foi até o Rio Jordão para então ser batizado. Paulo está ensinando que apenas uma forma é correta de ministrar o batismo. E assim como Jesus foi batizado, nós também devemos batizar, mergulhando as pessoas. Jesus foi batizado por imersão. João Batista batizava por imersão. Felipe, em Atos capítulo 8, batizou o Eunuco por imersão. E Paulo ensina em Romanos 6 que o batismo significa sepultamento. Por todos esses argumentos e muitos outros, só é correto, à luz da Bíblia, batizar alguém por imersão, depois que ele dê os passos necessários para ser batizado. Pastor, e agora? Eu fui batizado assim que nasci, quando ainda era bebê. Bom, permita dizer para você com todo o carinho que você merece, esse batismo não tem nenhum valor diante do Senhor, porque Deus nunca pediu que nós batizássemos recém-nascidos. Infelizmente, a tradição, os costumes, entraram dentro da igreja cristã e trouxeram para ela coisas que a Bíblia não ensina. Você não vai encontrar na Bíblia um único exemplo de crianças recém-nascidas sendo batizadas. Pelo contrário, você vai ter vários textos e histórias de pessoas sendo mergulhadas nas águas para então ser batizadas. Então, nós precisamos passar pelo batismo que a Bíblia descreve ser o correto. Jesus é o nosso modelo em tudo. E ao escolher ser batizado no Rio Jordão, ele mais uma vez torna-se o nosso modelo para dizer que eu e você também precisamos ser batizados. Pode ser que eu esteja falando para alguém agora que nunca foi batizado nas águas como Jesus. Então, o convite é para você. Assim como Cristo passou por esse batismo, que você também tome a decisão de também ser batizado. Que você passe por essa cerimônia selando sua fé com Cristo e estando pronto para o dia da volta dele. Jesus mesmo declarou quem crer e for batizado será salvo. Eu queria convidar você a pensar um pouquinho sobre isso agora. Deus está convidando você para este rito tão especial para tomar a sua decisão ao lado de Cristo e ao lado do batismo. Quero orar com você agora para que essa decisão seja feita, seja tomada e nós todos estejamos prontos para a volta do Senhor. Ora comigo? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, pelas decisões que agora estão sendo tomadas ao teu lado. Que o Senhor possa selar cada um desses amigos, dessas amigas e que ao nos batizarmos termos nossos pecados perdoados, o nosso nome seja escrito no livro da vida lá nos céus e que nós todos estejamos prontos para te receber quando o Senhor voltar. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.